Você acredita na volta pra essa pessoa, assim, um Nardone, ou esses casos mais midiáticos, você acredita na recuperação da pessoa na parte psicológica, depois de tudo que aconteceu? Não. Não? Não. Porque acho que a Ristófia vai ser solta, né? Então, esse é um grande problema aqui no Brasil. Não são nem as leis, gente. O juiz, quando ele dá lá a dosimetria, ele põe lá 40 anos. Sabe o que tem que acontecer aqui no Brasil? A vida tem que cumprir 40 anos. Isso aí. Aí o que que acontece? Não, mas ele tem bom comportamento. Você já viu alguém na cadeia ter mau comportamento? Você pega uns dois ou três. É só santo, né? Aí o cara, ele chega lá, claro, ele vai fazer curso de crochê, tricô, ele vai encontrar Jesus. Nossa, que beleza. Ele encontrou Jesus, ele tá agora aprendendo a fazer tricô, crochê, talento, participa de todas as atividades lá. Então, ele tem um bom comportamento, ele vai. Não é assim. A gente tem que pensar o seguinte. Ou então, esses laudos que eu vejo, laudo criminológico, você tem que passar. Tem profissional que é incrível isso. Gente, põe lá. Ele nunca mais vai cometer esse crime. Gente, eu não posso falar nem a meu respeito. Exatamente. Eu não sei se você perguntou, Rosane, você é capaz de matar alguém? Não sei. A possibilidade existe. Eu não sei. Depende das circunstâncias. Se alguém ameaçar a minha vida, ameaçar a vida de alguém que você ama, você vai falar, eu não vou fazer isso? Eu faço. Agora, não é o que o indivíduo vai fazer depois, é o que ele fez. Boa. Você pegar uma criança, no caso do Nardone, tudo o que aconteceu com ela, um ferimento idiota, que ninguém soube ali contornar, porque criança enche o saco, criança dá trabalho, você passar com três crianças, aquela situação toda. Se no início a coisa já tivesse parado, se tivesse equilíbrio, nada disso teria acontecido. Aí eu tenho uma sucessão de atos para consertar o anterior, mas é pior do que o anterior. Aí chega nisso. Gente, precisa mais alguma coisa para essa pessoa cumprir 30 anos? É. 20 anos? 40 anos? Esse é o nosso problema. E diminui a pena por causa da mãe? O juiz põe lá. 50 anos. Ou 40 agora, porque ninguém pode cumprir mais do que 40 anos. Só que o cara, quem é que cumpre 40 anos? Fica sete e tá por isso mesmo. E tá por isso mesmo. Você é a melhor perita do Brasil. É de longe a mais top. O sagrado. Qual é algo que te deixou em dúvida, assim, desses crimes mais famosos, tal, que você ficou em dúvida? Nossa, eu acho que nenhum. Comigo. É, você não tem. Não tenho. Mas chegou a quebrar mais a cabeça, assim, de tipo, falar assim, putz, isso... Será mesmo? Que tirou o seu sono, assim. Gente, nenhum. Todo mundo pergunta isso pra mim. Ou se eu fico impressionado, se eu já sonhei com um cadáver, tal. Não. Não. Mesmo envolvendo criança, tal. Olha, nos casos que eu tive acesso, eu acho que nenhum deles. Tem uns casos que ficam meio mal parados, né? O caso do Gil Rugai, eu acho que é um caso que... Mal explicado. É. Panos quentes ali, né? É, uma coisa meio dividida. E, claro, a Rua Cuba, né? É, nossa. Não sei se vocês eram os mais jovens, acho que nem os mais jovens, né? De nome, eu não recordo. Sim, é um crime que até hoje, nada. Mas o que que houve? Envolviam pessoas extremamente famosas, conhecidas, autoridades. E, assim, a família tinha um parentesco, um dos maiores advogados criminalistas aqui, né? Do Brasil, do mundo, tal. O que que aconteceu? Uma cena de crime totalmente alterada, limpa, né? E uma quantidade de gente no local impressionante. Quando o perito chegou, tinha uma multidão lá. Então foi, ó, secretário de segurança, o governador, o amigo, não sei o que. Fica complicado. Aí, o perito tem que ter uma postura também corajosa. Vamos falar que isso aconteceu lá, acho que é 87, 86, por aí. Por aí, anos 80. Anos 80, então, eu tava voltando, tava vindo pra São Paulo, pra começar meu trabalho aqui, porque eu fiquei um ano no litoral, vindo pra capital. O perito também tem que ter, sabe, ali, chegar e falar, bom, né? Eu quero fotografia de todo mundo que está aqui. A primeira coisa que ele tem que colocar no laudo é isso. Olha, uma quantidade de pessoas, não houve preservação, não houve isolamento. E isso comprometeu todo o meu trabalho. É claro que aqui foi tudo limpo, tal. Mas você fica no impasse, porque esses elementos desaparecem. Em um local, um vestígio, ele é extremamente frágil. Então, se você tem uma marca de solado, de calçado, se passar, se bater um vento, se chover, a coisa desaparece, gente. Por isso que é importante essa preservação. O policial que chega lá, o primeiro, olhar e fala, pô, eu vou isolar a maior área possível.